E aí galera, bem-vindos a mais um unboxing aqui no canal CDVG. Esse vai ser um vídeo bem curto, onde eu vou mostrar um pouco sobre esse recurso aqui. Vamos chegar mais perto, vamos ver se a câmera ajuda no foco. O conhecido pau de selfie, ou selfie stick no original. Ele tem a função wireless, como dá para ler aqui, infelizmente o meu celular como ponto negativo desse G8 Plus. Infelizmente o foco dele para filmar de perto não está dando muito certo, mas ele tem uma função wireless. Como dá para perceber aqui, ele tem um controlezinho, que logo logo eu vou mostrar ele para vocês. E infelizmente o foco não me permite mostrar 100%, mas dá para perceber que ele tem algumas funções extras, como por exemplo, ele também se torna um stand. Ou seja, ele se torna um tripé, para você poder colocar o celular e você poder fazer a sua gravação de forma estacionária. E aqui mostra algumas funções, por exemplo, ele tem a possibilidade de você controlar remotamente, ele com esse controlezinho que ele tem. O suporte dele, do celular, ele gira 360 graus e ele também oferece a possibilidade de você fazer a inclinação do suporte. Hoje eu vou mostrar para vocês, quando eu retirar ele da caixa. Aqui eu já falei, função tripé. E aqui abaixo ele mostra a capacidade dele poder se inclinar até 225 graus. É mais um desses itens que a gente compra da China. Eu comprei pelo Mercado Livre, já falei mais ou menos o valor que eu paguei, em torno de 50, 60 reais. Porque eu queria um gimbal. Gimbal é um recurso que você pode usar para estabilizar o seu aparelho e fazer gravações. Geralmente o pessoal usa com câmera de gravação, câmeras daquela DSLR, acho que é isso. E corrijam se eu tiver falado a sigla errada, né? E aqui ele tem um modelo, é um modelo chamado P20. Ele tem em torno de 18,5 cm até 67 cm. Acredito que seria mais ou menos a extensão dele completo de ponta a ponta, literalmente. 130 gramas de peso, a bateria dele é do tipo CR1620, ou seja, é uma bateria substituível. Que tem 3 watts, não, perdão, 3 volts. Capacidade de 70 mil amperes. Tem a versão 4.0 do wireless. E o nome do wireless é VIP. É assim que vai aparecer a informação. Eu peço desculpas, eu nem estou conseguindo mostrar para vocês aqui os detalhes. Está tudo embaçado para vocês, mas enfim. Sobre as instruções, o controle tem aqui esse botãozinho. Não é aquele touch sensitive, tá? Ele não é sensível ao toque. É só para você saber que aqui vai só digital. Mas você tem que apertar porque é um botãozinho. Você aperta e segura esse botão por uns 3 segundos para você iniciar e o celular detectar ele com o Bluetooth. Você tem que ter o Bluetooth do celular adicionado. E o mesmo para desligar. 3 segundos segurando para ligar ou para desligar. Enquanto ele estiver ligado, ele vai se desligar automaticamente se você ficar 5 minutos sem usar o aparelho conectado a algum dispositivo. E ele também tem a opção de após ele estar pareado com o dispositivo, o indicador, a luz indicadora, o ledzinho dele, ele vai sumir, ele vai apagar. Porque não vai precisar mais demonstrar que está conectado. Mas após 10 minutos, sem operação, ele vai desconectar automaticamente e ele vai entrar no modo de sleep. Ele vai ficar, tipo, suspenso. Depois ele vai desligar e depois de 10 minutos não tiver nenhuma operação mesmo, né? Então, para conservar a bateria, caso você esqueça, principalmente se você está passeando. Ah, gravei em um lugar, em uma cachoeira, agora eu vou para outro canto. Então, ele vai ter essa opção de autodesligamento, dependendo da sua operação ou falta de operação. E quando ele fica no modo sleep, ou seja, ele fica sem uma operação, você pode apertar o botão inicial, esse aqui, o único botão que tem, na verdade. E aí ele vai acionar de novo, ele vai parear de novo com o celular. É como se fosse o celular que está com a tela apagada e você dá um toque na tela ou aperta o botão de ligar e ele acende a tela de novo. Bom, aqui a última opção que eu falo é para desligá-lo e assim que ele estiver conectado no seu telefone móvel, ele, e também com o timer que ele automaticamente possui para, eu acho que para a conexão, ele vai ficar apareado automaticamente. Mas assim, essa explicação é mais fácil eu mostrar na íntegra e agora eu vou mostrá-lo na caixa. Perdão, vou tirá-lo da caixa, só um segundinho. Agora vocês podem ver o aparelho aqui, eu comprei ele na cor preta. E ele tem um manualzinho de instruções em alguns idiomas, ele tem aquela mesma instrução que eu li para vocês, que eu traduzi do inglês ali, um saquinho para proteger ele e a caixa. Então, tirando esses íntegres para o lado, vou colocar aqui em algum canto. Vamos mostrar o aparelho, tá? Desculpa que eu não tenho outro suporte para poder mostrar melhor, então estou usando uma mão para mostrar o aparelho e outra para vocês verem ele com mais detalhes. Bom, como vocês podem ver, ele aqui está na posição original dele, que é quando você vai guardar ele de alguma forma. Eu vou mostrar ele agora na versão tripé, para vocês verem como fica, só um minutinho. E agora ele na opção de tripé. Eu não ajustei aqui a base dele, tá? Como eu falei, ela pode ser tanto ajustada para ela ficar um pouco mais para frente, mais inclinada, como também ela pode girar essa parte aqui. E aonde você vai colocar aqui a... Você vai colocar aqui o seu celular, ele tem essas abraçadeirinhas, e aí você puxa uma dessas partes, tá vendo que tem um chafadinho? Essa parte, ela é específica para você puxar e abrir para colocar o seu celular. Este controlezinho aqui, ele é o controle... Ele é um controlezinho em que você aperta isso aqui para você poder ligar o aparelho. Depois de três segundos ele está procurando um aparelho. Por que ele não vai parar de piscar por enquanto? Eu não estou com o meu aparelho usando ele. Ele está... O meu aparelho está na minha mão gravando, né? Então eu não tenho como fazer o uso dele agora para mostrar para vocês. Mas agora eu vou segurar para ele parar de piscar. Eu acho que ele deveria desligar. Aparentemente parou. Coloquei ele de novo no suporte. Agora fecho ele. E vocês tenham uma noção mais ou menos como dá para usar. Claro, ele não está no máximo, ok? Eu poderia fazer... Demonstrar... Na verdade eu vou até fazer isso agora. Eu vou puxar ele para que vocês percebam mais ou menos como ele fica no tamanho... No comprimento máximo. E para finalizar, aqui está o dispositivo em seu comprimento máximo. E diga-se de passagem, é muito interessante... É muito interessante como você pode utilizar esse recurso para fazer algumas filmagens bem interessantes, bem bacanas. É como eu falei, ele não é um gimbal, que é aquele item que você pode usar para estabilizar mesmo. E ele tem até sistemas que... Assim, os gimbals têm sistemas que eles estabilizam mesmo a câmera. É, cara, é fora do comum. Mas para quem quer um aparelhinho, assim... Para quem quer fazer uma gravação e ter um pouco de estabilidade e fazer algumas filmagens um pouco mais distantes, né? Posso dizer que, sem sobra de dúvidas, esse item aqui é muito legal. Eu já usei ele em alguns vídeos que eu fiz. E confesso, foram experiências bem divertidas porque eu consegui fazer uma gravação que eu considero, claro... Na minha concepção, nível profissional. E utilizarei ele no próximo unboxing, que eu vou fazer já já. E vocês vão ver a diferença de ter um aparelho celular segurado por um... Assim, apoiado por um suporte decente. E aí vocês vão ver como é um unboxing de verdade. Esse daqui é só mesmo para vocês verem um item que vale muito a pena. Bem mais simples do que o que eu procurava, mas que me atende e me fez fazer gravações bem legais. E eu pretendo usá-lo mais vezes a partir de agora e diante, né? É isso aí. Um abraço, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo, que na verdade vai ser feito daqui a 5 segundos. Só vou colocar o celular nesse suporte. E aí vamos fazer um outro unboxing. Esse vai ser mais toque. Falou, pessoal.